Pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso Arduino, módulo Programação. Meu nome é Renato Aloy e hoje nós vamos falar de uma aula muito importante, a aula 5, sobre tipos de variáveis. Na verdade, são tipos de dados em que as variáveis são criadas. Vamos em frente, vamos dar uma olhada aqui no site do Arduino.cc Sempre aqui em Learning, Reference, e a gente já viu alguns tipos. Aqui na parte principal de variáveis, nós vimos as constantes que envolvem as macros e os tipos de dados. A gente chama de tipos de dados ou tipos de variáveis, mas enfim, são os tipos que definem as variáveis que a gente está criando. Então, quando a gente cria uma variável do tipo int, ela é do tipo de dados int, tipo byte, char, boolean, São vários tipos. Como eu já falei nas aulas anteriores, alguns tipos só realmente funcionam, só afetam em microcontroladores de 32 bits, como é o caso do Double. No caso do Arduino, nosso curso é voltado para microcontroladores de 8 bits. E a gente vai começar a entender um pouco disso nessa aula, porque a matemática binária é a essência da programação para o Arduino. O mais importante dessa aula é entender que o Arduino, ele não enxerga nada além de 1 e 0. Ele só conhece 1 e 0. Então, tudo que é representado em um programa Arduino é 1 e 0. Então, aqui, brevemente, eu vou criar uma variável do tipo int, int minha var igual a 50. O Arduino não vai entender 50. Ele não sabe o que é 50. Na verdade, o que ele vai enxergar é um valor de 1 e 0 que representam 50. Para facilitar o trabalho e para, digamos assim, a gente poder enxergar o que o Arduino enxerga, basta a gente usar a própria calculadora do Windows e ela existe aqui, uma interface dela, que é a interface de programador. Então, ela é muito útil, porque a gente pode decidir qual é a base que a gente vai trabalhar, a base numérica que a gente vai trabalhar. A mais comum que a gente está acostumado é a base decimal. A gente nasceu, foi criado, todo o nosso estudo é voltado para a base decimal. Quando a gente faz uma conta como 10 mais 10, automaticamente o nosso cérebro sabe que é 20, porque a gente foi criado, moldado nessa base decimal. Só que, por exemplo, vamos falar então da base hexadecimal. Aqui na calculadora nós temos a base numérica hexadecimal, decimal, octal e binária. A base hexadecimal, se a gente fizer a conta 10 mais 10, também dá 20. Só que em hexadecimal. 20 em hexadecimal é 32 em decimal. Então, é complicado pensar em outra base numérica que não seja decimal. Mas a calculadora aqui ajuda a gente justamente nisso, como por exemplo, o número que a gente falou agora, 50, que foi o que eu usei aqui para declarar minha variável. Como o quadro do m enxerga esse número 50? Então, a gente coloca aqui na base decimal, que é a base que a gente entende, e digita 50. Aqui, nessa janela aqui, ele mostra para a gente a representação em números binários. Inclusive, se eu mudar aqui para a base numérica binária, ele vai mostrar o mesmo que está sendo apresentado aqui. O número binário equivalente a 50 é 110010. Então, é isso que a gente precisa começar a pensar em binário toda vez que a gente for trabalhar com o Arduino. É um pouco complicado, é a essência da programação em Arduino. Para ser um programador em Arduino, precisa começar a pensar em binário. É um assunto que a gente vai estender algumas aulas. Eu vou iniciar nessa aula 5, para a gente começar esse assunto. Mas a gente vai ter que estudar um pouco de matemática binária aqui, para poder avançar e entender esses detalhes. Então, vamos lá. Então, por exemplo, só voltando um pouco, para a gente entender um pouco melhor a questão do 10 mais 10. O que é o 10 em decimal? O 10 em decimal é 9 mais 1, correto? Então, eu fiz aqui, eu digitei no teclado, mas eu digitei 9 mais 1, que é igual a 10. Então, na nossa cabeça, isso já está bem mastigado. Na base hexadecimal, o que é o 9 mais 1? É A. Não é 10. O 10 na base hexadecimal, ele é o F mais 1. E assim por diante. Na base octal, por exemplo, é o 7 mais 1, que é 10. Então, nós temos que começar a pensar de uma forma diferente. Gente, e o 10 na base binária? Como é que é o 10 na base binária? É bem estranho, mas é 1 mais 1. Interessante, né? 1 mais 1 em binário é 10. Na nossa cabeça, a gente faz a matemática já de cara, dizendo, não, 1 mais 1 é 2. Mas, espera aí. O 2 na base binária, na base decimal, é o 10 na base binária. Olha aqui, a hora que eu transformo ele aqui em decimal, ele vira 2. E na base binária, é 10. Então, se a gente pegar o maior número da base que a gente está trabalhando, aí a gente precisa começar a pensar dessa forma. Qual é o maior número da base hexadecimal? É o F. Então, para a gente chegar no 10, é o F mais 1, que é o maior número da base binária, mais um dígito. O decimal, qual é o maior número da base decimal? É o 9. O maior dígito, né? O dígito único é o 9. Da octal, é o 7. Vai de 0 a 7. Base decimal vai de 0 a 9. Base hexadecimal, de 0 a 15. Só que, depois do 9, é representado pelas letras A, B, C, D, E e F. Sendo 10, 11, 12, 13, 14 e 15. E o binário? O binário só tem 0 e 1. Então, qual é o maior número da base binária? É 1. Então, o 10 é formado pelo maior número da base em questão, mais 1. Complicado, né? De pensar dessa forma, mas é assim que o Arduino funciona. Ele só enxerga 1 e 0. Então, quando a gente está falando lá do número 2, 2 mais 2 é 4? Não, 1 é 4. O Arduino é 100. Vamos fazer essa conta? 2 mais 2 igual a 4. Olha aqui o número binário que virou 100. Se a gente vier aqui no binário, é 100. É isso que o Arduino vai enxergar. Então, a gente precisa ter essa noção para saber como... Qual tipo de variável a gente precisa criar para caber os nossos números que a gente tem que fazer essa transformação. A gente pensa em número decimal. Então, tudo bem. Vamos continuar pensando em número decimal porque é muito difícil pensar em qualquer outro número sem ter que a gente foi criado na base decimal. Então, a matemática do nosso cérebro automática funciona na base 10. na base decimal. Então, se a gente tem um número com 500, eu preciso saber, esse número 500 vai caber em que tipo de variável? Vamos escrever 500 aqui. Em decimal, vamos voltar para o decimal e escrever 500. Puxa, olha só quantos números 1 e 0 ele ocupou aqui. Vamos voltar aqui para a binária. Olha o tanto de número que precisou para escrever o número 500. Então, se a gente começar a pensar, tudo isso está ocupando memória do Arduino. Para o Arduino é muito custoso guardar um número 500. Para a gente nem é um número tão grande. Se eu fizer 500 mais 500, vai dar 1.000. Então, vamos por aqui, mais 500. No meu cérebro já faz automaticamente a conta porque é 500 vezes 2, já dá 1.000. Mas já ocupou mais um número aqui, aumentou mais um número aqui do binário. E se a gente for aumentando isso, vamos voltar para o decimal, 10.000. Opa, deixa eu digitar aqui, 10. 1, 2, 3. Vamos por 100.000, então. Olha o tanto de 1 aqui que já virou o negócio aqui. Olha o tamanho do número que virou isso aqui. Isso começa a virar um volume grande. O Arduino é uniroso trabalhar com esses números grandes. É por isso que a gente precisa escolher bem os nossos tipos de dados. Ok? Ok.